Vamos observar aqui os resultados do grupo Mateus, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24. Fique até o final do vídeo para você entender se é um bom investimento ou não. A receita passou de 6,429 para 7,638,000. Um ganho de 18,8%. Resultado bruto cresceu 22,2%. Resultado operacional cresceu 10,6%. E o lucro do período cresceu 11,9% de 289.844 para 324.196. A margem bruta subiu de 21,8% para 22,42%. Ganho de 0,62 pp. A margem operacional reduziu um pouquinho menos 0,44 pp. E a margem líquida de 4,51% para 4,24%. Redução de 0,26 ponto percentual. Então por aqui tudo certo. Ganho de receita, parte operacional variações positivas e maior lucro aqui também. Na base sequencial trimestral do 1T24 para 2T24, a receita subiu 3,5%. Resultado bruto cresceu 3,8%. Resultado operacional 12,8% a mais e o lucro cresceu 36,3%. A margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,07 pp. Margem operacional 0,5 pp a mais e a margem líquida 1,02 pp. De 3,22% para 4,24%. Por aqui, base sequencial trimestral, variações positivas também, tudo certo. Vamos ver aqui alguns detalhes da RE. Resumida, do 2T23 para 2T24, a receita cresceu 18,8% e os custos aumentaram 17,9%. Com isso, o resultado bruto, o lucro bruto, cresceu 22,2% de 1,401.000 para 1,712.000. Ganho de 311.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, aumentaram 27,1% de menos 987.000. 824 para menos 1,255.000. Com isso aí, o resultado operacional subiu 10,6% de 413.579 para 457.402. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 21,7% de menos 104.106 para menos 126.668. Com isso tudo aí, fechou o resultado, antes dos tributos sobre o lucro, 6,9% maior, de 309.473 para 330.734. Ganho de 21.260. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 293.232 para 327.343. Ganho de 11,6% e atribuído aos sócios, 11,9% a mais, de 289.844 para 324.196. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses, 0,57. Valor da ação utilizado para os cálculos, 0,08. E o PL está em 14,21. Aqui na minha opinião o PL está um pouquinho elevado, poderia estar próximo de 10, talvez abaixo de 10. Em função de todo o pessimismo na economia, impossível aumento novamente da taxa de juros. A economia americana que não vem ajudando bastante, a chinesa também. Então o mundo está um pouquinho complicado, a bolsa está um pouco enxuta. Então o PL aí, perto de 10, estaria mais seguro na minha opinião. PSR 0,61. PSR bom aí abaixo de 1, porém PSR aí, sempre observar em conjunto também com os pares do setor. Porque o setor aqui não costuma também ter margens muito elevadas. Em receitas muito boas. Então sempre observar em comparação com outros indicadores também. E o setor em geral aí. PVP 1,99. Estamos pagando aqui R$8,08 por uma ação que vale R$4,07 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 98,5% a mais. Múltiplo aqui 1,99 PVP. Retorno sobre o patrimônio líquido 14%. Ok, um retorno interessante aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, variação aqui do 1T24 para o 2T24, variação positiva. Capital social realizado permanece o mesmo, bem como número de ações. Valor de mercado R$17,851.000,00 com dividendos 1,3% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$2,578.000,00 com resultado operacional. Nos últimos 12 meses, R$1,818.000,00 está em 1,4 vezes aqui. Ok, não está elevada. Pelo patrimônio líquido, está em 28,7%. Considerando o dívida líquida de R$2,578.000,00 com patrimônio líquido de R$8,992.000,00. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui na primeira semana de 2024, abrindo lá em R$7,13. E ela está com uma performance até que boa, né? Ao longo do ano, com tanto pessimismo aí na economia nacional, global e porvespa aí, que finalmente conseguiu aí subir agora em 2024. Então, está ok aqui, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,6% de R$5.867.000,00 para R$6.429.000,00. E o lucro cresceu 22,4% de R$236.719,00 para R$289.844,00, margem de 4% para 4,5%. Aqui no 3T23, a receita subiu 7,9% para R$6.934.000,00 e o lucro cresceu 6,7% para R$309.403,00. No 4T23, a receita subiu 8,7% para R$7.541,00,00 e o lucro cresceu 24,4% para R$384.890,00. Aqui no 1T24, a receita recuou 2,1% para R$7.382,00,00. Natural aí, recuo de receita, questão de sazonalidade realmente aqui no 4T. Observamos aqui também, do 4T22 para 1T23, aqui recuo na receita e no lucro também, porém resultados positivos ainda, hein? A receita passou para R$7.382,00,00 e o lucro recuou 38,2% para R$237.810,00, margem aqui 3,2%, e aqui já observamos do 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, semestres, primeiro semestre fechado 2024, do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 3,8% de R$14.476,00 para R$15.021,00, e o lucro reduziu 19,1% de R$694.293,00 para R$562,00,00. A margem passou de 4,8% para 3,7%. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$12.297,00 para R$15.021,00, e o lucro passou de R$526.563,00 para R$562,00,00, margem aqui 4,3 para 4,8, e aqui 3,7%. Olha aqui nessa margem, então, 3,7%, porque aqui nesses períodos observados é a menor margem que nós estamos olhando aqui, hein? Vamos ver aqui, então, fechado aí 2023 contra os últimos 12 meses, ou últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres. Vamos comparar aqui, o ano 2023, para os últimos 12 meses, a receita subiu 10,2% de R$26.773,00 para R$29.497,00, e o lucro de R$1.220,00 para R$1.256,00, aqui ganha 10,2% na receita, e o lucro 2,9%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí